Vamos lá! Atenção! Foi câmera! Aí sabe o que a gente pode fazer? Uma de tábua também que a gente não tem marcado, né? Vou precisar de figuração nisso, né? Quando você vai fazer alguma coisa, alguém vem e te ajuda. Tem pelo na sua mão. Que maravilha! Cena 2, tem 4. Família e comida. Atenção! Vai carinho! Nação! Família e amigos compartilhando as histórias. É claro, boa comida. Festejar é isso! Família e amigos compartilhando as histórias. É claro... Atenção! Entrou o caldo! Vem! Tchau, lavandeira! Sai para a cama e vai! Abaixa um pouquinho mais agora sim! 5, 4, ação! Coleciona e sabores. Coleciona e sabores compreendam seu presente no Shopping Vila Lowe. Qual tem? Coleciona e sabores compreendam seu presente no Shopping Vila Lowe. Coincione e sabores compreendam seu presente no Shopping Vila Lowe. 4 semanas, 4 culturas, 4 seleções de produtos importados. Colecione essa voz e compre seu presente no Shopping Vila La Luz. Isso aqui parece maravilhoso!